Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo Não interessa a ninguém Se o meu passado foi lama Hoje quem me difama Viveu na lama também Comendo da mesma comida Bebendo da mesma bebida Respirando mesmo o ar E hoje fosse o meu por despeito Achar-te como o direito De querer me humilhar Quem és tu? Quem foste tu? Não és nada Se na vida fui errado Tu fosse errada também Não cumpri deste sacrifício Sorrisse do meu suplício Me trocando por alguém Se eu errei Se peguei, o outro importa Se os seus olhos estão mortos Pra mim morresse também E hoje fosse o meu por despeito Achar-te como o direito de querer me humilhar Quem és tu? Quem foste tu? Não és nada Se na vida fui errado Tu fosse errada também Não compreendeste o meu por despeito Não compreendeste o sacrifício Sorrisse do meu suplício Me trocando por alguém Se eu errei Se eu errei Se peguei, o outro importa Se os seus olhos estão mortos Pra mim morrestes também Se eu errei Se eu errei Se eu errei Se peguei, o outro importa Se os seus olhos estão mortos Pra mim morrestes também Se eu errei Se eu errei Se eu errei Se eu errei